É imprescindível na triagem a comunicação, você ter uma comunicação efetiva com o teu dentista, com o teu cliente, para que você tenha liberdade de realmente pedir ou orientá-lo, se você precisa de uma nova moldagem ou se você precisa de algum outro material que não tenha vindo. Eu acho que essa é a hora exata, porque qual que é a importância de você identificar isso na hora que chega o trabalho? Às vezes o trabalho passa adiante e fica lá faltando uma foto, por exemplo, ou fica faltando a cor. Aí o que acontece? Depois de 15 dias que o trabalho está lá, o dentista te liga e você fala, mas não veio a cor. Então quer dizer, passou-se o tempo e aí eu já acho que não há mais uma desculpa para você dar para o dentista, sendo que você recebeu o trabalho e quando você identifica que falta informação, é a hora de você estar pedindo essa informação. Não está passando adiante a responsabilidade. Então acho que o setor da triagem é um dos setores mais importantes dentro do laboratório mesmo.